BAM BALALÃO BAM BALALÃO E foi enterrado na cruz do patrão BAM BALALÃO Senhor capitão Espada na cinta e ginete na mão BAM BALALÃO Senhor capitão Orelha de fogo pra comer com feijão BAM BALALÃO Senhor capitão Espada na cinta e ginete na mão Em terra de mouro morreu seu irmão E foi enterrado na cruz do patrão BAM BALALÃO Senhor capitão Espada na cinta e ginete na mão Em terra de mouro morreu seu irmão E foi enterrado na cruz do patrão BAM BALALÃO Senhor capitão Espada na cinta e ginete na mão Em terra de mouro morreu seu irmão BAM BALALÃO E foi enterrado na cruz do patrão BAM BALALÃO Senhor capitão Espada na cinta e ginete na mão Em terra de mouro morreu seu irmão E foi enterrado na cinta e ginete na mão